Bom dia rapaziada do canal aí ó, aqui é o Sandro, Sandro Glugowski, também é mais um vídeo diferente pra galera, hoje eu vim comentar sobre a caixa, deu problema aí o câmbio de calibragem, tá engatando a marcha, mas não tá, tá ficando neutro, fica neutro andando, às vezes o caminhão não engata, aí hoje eu disse que é uma ordem aí pra fazer a manutenção e a calibragem da caixa, estamos seguindo aí de Teremo Coborba pra Guarapuá vai pra mexer no caminhão, só o cavalo né, que a carreta é carregada e é complicado aí, caso precise de uma emergência aí o cavalo é mais fácil de você segurar né, a carreta é carregada e empurra o cavalo, daí fica neutro e tudo, daí é perigoso, então é, hoje é um vídeo novo aí, bom dia a toda a galera, os inscritos aí, eu agradeço de coração de todos e comenta no vídeo aí se precisar, pra quem tiver uma ideia de alguma coisa aí do câmbio automático aí que pode ser feito quando fica neutro aí, eu sei que não é inscrito esse espelho, curta aí e compartilha, deixa seus comentários, caso tenha alguma ideia diferente aí pra nós, gente saindo agora de Teremo Coborba, mexendo na calibragem da caixa, na marcha e mexendo em truque né, que não tá levantando também, objetivo ó, hoje é um sabadão, dia 27 de setembro, 10 e 35 da manhã, vamos ver isso aí, chegando em Guarapola aí, positivo ó, aí pra frente eu gravo mais um vídeo pra vocês, obrigado a todos aí! E aí